Fala molecada, beleza, beleza, Rafael Perenária, indo trabalhar de boa quando me passa a CS1000 aqui pela lateral esquerda, na verdade ele já estava atrás de mim fazia um tempo e aí eu acabei deixando ele passar, né, bom, enfim, e depois eu decidi, eu fiquei na dúvida, vou atrás dele, não vou, vou, não vou, aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa, cara, eu vou atrás dele, vou fazer uma perseguição contra a S1000, né, ah, S1000, bom, na verdade, cara, eu estou gravando esse áudio aqui um pouco depois, né, porque meu microfone deu pau, então, enfim, olha lá, ele até fechou o espelho, né, para eu poder passar ali um pouco melhor no corredor, mas aqui eu estou de custom, meu irmão, e passa também, olha lá, saiu cortando tudo e eu indo atrás dele, então, meu microfone deu problema, eu precisei, é, preciso comprar outro, na verdade, eu comprei um, mas veio um modelo errado, e eu preciso comprar o certo, mas foi muito legal esse videozinho, fazia tempo que eu não gravava motovlog, nossa, como fazia tempo que eu não gravava, fazia um mês, eu acho, e fazia bastante tempo, estava até desacostumado, e eu fui falando, achei que o meu microfone estava funcionando, que eu troquei, né, mas não, não estava funcionando, não gravou nada de áudio, nada mesmo, e eu estava aí na perseguição da S1000, cara, e o cara estava incomodado, porque eu estava atrás dele, acelerando, querendo cortar todo mundo, né, e eu indo de boa ali atrás dele, aí nessa avenida aí não tem muito o que fazer, né, lá, até a motoca saiu da frente, ele poder liberar o espaço, e ele foi cortando todo mundo, aí o cara do carro da frente deu um sinal para ele poder frear, né, ele freou, aí o trânsito fechou, ele jogou para a esquerda, aí o carro jogou para a esquerda também, ele cortou, eu ia atrás dele, mas eu como o carro abriu para lá, eu fui para o outro lado, aí fui na perseguição, e foi muito legal, porque uma S1000 na estrada não dá nem graça, né, cara, o cara some na minha frente, né, uma moto 1000 cilindrada, não tem como comparar, mas aqui na cidade deu para perceber que ele realmente anda junto ali com a miragem, né, porque não tem muito para onde ele correr, né, cara, não tem milagre, não tem como ele pegar o modo helicóptero e ir embora, né, aí eu dei uma cortada na contramão também, né, eu também sou filho de Deus, eu fiquei fechado ali, aí nas curvas a miragem raspa tudo, a pedaleira, é uma loucura, aí o meu FI está aceso aí porque o sensor de marcha deu ruim agora de uma vez por todas, então precisa ser trocado definitivamente, né, mas o cara estava ali, ó, pertinho de mim, ó, não tinha ido embora não, aí na frente ainda teve uns espaços ainda para dar uma aceleradinha, né, e eu consegui acelerar com ele, foi bem legal, foi interessante, aí a gente está vendo de boa que aí na frente tem um guarda de trânsito, né, está o corredor aí tudo parado, mas aí na frente tem um guarda de trânsito, não é bom ir abusando ali na frente não, né, que a caneta come solta. E eu passo agora todo dia nesse trajeto aí, esse é um viaduto que vai para o centro de Santo André, olha aí como fica apertado para poder passar, e ele sai cortando todo mundo, e eu indo atrás, e eu indo no embalo. E aí os corredores começam a ficar menor, quem passa nesse viaduto, está ligado, né, não mal passa a moto ali, né, se tem um carro do lado do outro, não tem corredor para a moto. E ele conseguiu passar ali, foi indo, e na frente tinha um caminhão que tinha umas caixas em cima, um negócio horrível para poder passar, e ele conseguiu passar, ele quase raspou o ombro e conseguiu passar, e eu fiquei preso. Falei, eu vou esperar abrir um pouco mais de espaço, que aí eu acelero e vou embora, aí abri um espaço, olha lá, consegui passar, e marcha, fio, marcha. Aí estava meio apertado para ir para um lado, eu peguei e decidi pelo outro, que eu ia pegar ali o acesso depois, e aí eu reparei que ele não estava muito longe de mim, ele estava ali na frente, eu falei, ah, ainda dá para pegar ele, vou ir atrás dele, cara. E foi realmente o que eu fiz, dei uma cortada ali nos carros ali, nos motocas, e tchau, fui embora. É uma pena que ficou sem áudio, cara, porque dá para ver o tanto que a Mirage gritou, o tanto que eu acelerei, e eu acelerei com força, eu acelerei com vontade dessa vez, foi muito legal. Aí ali na frente, olha lá quem está lá, e ele? Aí esse semáforo ele normalmente fecha, e eu querendo conversar com ele, trocar ideia, mas aí eu vi que não dava muito para conversar, trocar ideia, né, o cara estava meio fechadão, porque normalmente quem anda de moto mil, assim, anda meio na, sei lá, na defensiva, né, com medo, né, de alguém e tal, e o pessoal sempre anda um pouco mais rápido, nunca anda devagar, né, Então, eu acabei sendo fechado ali, ó, entrei na curva, raspando pedaleira, raspando tudo, e fazendo a curva quase junto com ele, né. Claro que também o cara não está numa tocada esportiva, né, e está no meio da cidade, não tem nem como brincar. Quem estava brincando aqui era eu, para ele, ele estava indo no modo passeio. Aqui é uma moto que tem muito motor, cara, é muito motor. A gente já pegou as estradinhas da vida e uma S1000 passou por você, tá ligado o que eu estou falando, né. É muita pressão, é muita força, cara, é 150 e poucos cavalos, se eu não me engano, esse ano, hein, é muita força. Aí ele tenta dar uma aceleradinha e eu colado atrás dele, ó. Eu não queria passar, eu queria ir e andar atrás, tá ligado. Para todo mundo que vê na rua, olhar e falar assim, caramba, mano, tinha uma moto custom, uma moto tipo Harley, que é isso que os caras falam, né, empurrando a S1000. Aí, nessa hora, eu parei do lado dele e falei assim, bom, vou tentar trocar uma ideia com o cara, né. Aí eu olhei para ele, ele com uma cara de acelerado, assim, olhando para um lado, olhando para o outro, né, tranquilo, na dele. Acho que ele nem estava dando ibope para mim, tá ligado. Aí eu falei, ah, não vou falar com ele, não. Vou só acelerar só e vamos ver o que vai dar. Aí o semáforo vai abrir, vai abrir, olha lá, ele acelerou, aí acelerou, eu acelerei também, ó. Acelerei tudão, olha lá, não tem como, velho. S1000 some na frente, cara, é muita força, velho, é muita força. Estava 120 por hora e o cara já devia estar uns 160 ali. É muita força. Olha lá, ele cortou para um lado, eu cortei para o outro, aí acelerei, olha lá, ele acelerou também. Olha lá, e coladinho do lado do outro, cara. Nas curvas, raspando a pedaleira. Eu, no caso, né, porque ele ainda tem mais uns 40 graus para poder inclinar. É muito louco, é muita diferença, cara. Principalmente nas curvas, assim, né. A moto, ele ganha muito nas curvas e na reta, que tem muito mais motor, né. Mas, nas curvas, é disparado, assim, é nítida a diferença, sabe. Eu tenho que reduzir muito, porque raspa muito a pedaleira. Estou até pensando em avançar um pouco a minha pedaleira, para poder ter um pouco mais de inclinação na curva. Aí tinha uma motoca na frente, aí deu uma travada no trânsito, ele deu uma acelerada. Eu acelerei também, olha lá, e colado nele, cara. Porque no trânsito não tem para onde você correr, não, esse meu. Todo mundo é CG no trânsito. Aí, depois, eu achei que eu ia falar com ele, aí, finalmente. Aí, nada, ele estava olhando para o outro lado, tal. Eu queria cortar o trânsito rapidão. E nem olhou para o lado. Focadão no trânsito, aí. Ele está andando de moto mil no trânsito de São Paulo, Santo André, ABC. Está sempre com medo, né, não tem jeito. Aí, ele cortou para um lado, eu cortei atrás dele. Aí, ele ligou a seta para poder entrar para a esquerda. E eu ia reto, aí, decidi meter marcha. É isso aí, molecada. Se você acompanhou a perseguição até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto. Fui!